O Plenário da Câmara Municipal dos Vereadores de Peixoto de Azevedo esteve lotada na noite do dia 7 de maio para mais uma sessão onde os vereadores fazem suas cobranças ao executivo A população veio ouvir e participar da reunião Falaram sobre a importância dos munícipes participar nas sessões É muito importante que a população compareça nesses espaços para que sejam garantidos os seus direitos Hoje nós vemos a população de Peixoto quase com a sua totalidade das cadeiras sendo preenchidas pelos seus cidadãos É uma grande necessidade tendo em vista que Peixoto precisa que essa Câmara governe para os seus cidadãos Nós temos projetos que foram aprovados sem o nosso consentimento que hoje nós estamos sendo penalizados A água é uma delas, entre outras inúmeras, a saúde, a educação que vem interferir na nossa vida privada da nossa casa A sessão estava indo tranquilamente quando o vereador Flávio Gomes tocou no assunto da escola militar E disse que se esse projeto é do governo do estado, então que ele construa uma escola para implantação do colégio militar em Peixoto de Azevedo Se o governo do estado quiser colocar 100 escolas que não tem problema, agora deve que construa O vereador Paulistinha rebateu e disse que a escola militar desde o início era para ser implantada no colégio Luciene Cardoso E ele não abre mão de implantar o colégio militar, já que esse projeto é o seu primeiro projeto como vereador de Peixoto de Azevedo A escola militar, meu amigo Tripa, foi uma das escolas, primeira indicação minha na Câmara de Vereador Onde eu pedi ao deputado Gilmar e ao governo do estado de Mato Grosso Que viesse uma escola militar para Peixoto de Azevedo A escola militar que ia ser implantada lá na Luciene Cardoso, que hoje está em obra do governo do estado Doutor Alex defendeu a questão da rede de esgoto Que a população está sendo cobrada na fatura da conta d'água e não está usando esgoto Ele diz que o que a APA está fazendo com a população é o mesmo que colher sem plantar Exatamente, então nós, inclusive nessa situação nós apresentamos um projeto de lei que provavelmente será votado Eu acredito na próxima sessão, onde a gente, nós, foi eu e o companheiro Paulistinha fizemos esse projeto Isentando a população do pagamento de ligação e religação de água E também da ligação de esgoto E nesse mesmo projeto, porque tem muita gente que já está pagando aquela taxa no valor de R$ 590 Parcelado em 60 vezes que estão sendo cobrados nas contas de água Nessa própria lei, nós colocamos lá um artigo que ele fala que Quem já está pagando, que a APA devolva através de crédito nas próximas faturas E daqueles que não foram cobrados até hoje, não ser cobrada Vereador Zé Fiscal disse que a Secretaria de Obras está trabalhando com preguiça E se for para fazer o serviço de mau gosto, é melhor ficar sem fazer Porque o serviço está uma porcaria, eu não gosto daquele tipo de serviço Até disse, para fazer uma coisa daquela, deveria de parar Porque só fazendo o que não deve Foi uma noite de muita discussão no plenário da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo Vereador Paulitinha diz, está sofrendo perseguição por parte dos servidores públicos da Prefeitura Municipal Senhor Gonzaga, onde levou meu nome a delegacia dizendo que eu tinha faltado com respeito Faltei sim, talvez na hora da ironia, da raiva do que ele me falou Eu até respondi ele Porque quantas vezes fiscal de Peixoto de Azevedo Não todos que tem fiscal bons, mas tem fiscal que não merece a boia que come Fiscal que grilou Peixoto de Azevedo Grilou o slot das pessoas e está ali sendo apadrinhado Isso eu não vou me calar Então eu estou sendo perseguido Grupo OG lança uma promoção relâmpago que vai deixar você com sua sala novinha Prepare sua casa para receber três kits de sala novinha Você pode ganhar Três rack Três smart TV LED Samsung e quarenta e nove polegadas Três sofás Grupo OG com você Uma Copa torcendo para o Brasil Tchau Tchau Tchau